Eu voltei família, voltei, aproveitando aqui, com gameplay especial, esse jogão que eu tava muito ansioso pra tá jogando, trazendo uma gameplay especial, da melhor parte que eu achei do game, beleza? Por enquanto que eu cheguei né, e achei a melhor, mais interessante, é a missão que o Joey tem, levar a Ellen, mas eles não se gostam ainda no começo, tá ligado? Essa parte é show de bola, porque nem conhecia ela na verdade, foi uma missão que passaram pra ele, e essa parte aí na série, que tá pegando a caminhada do jogo, ficou, eu pra quem tá acompanhando a série aí, é show de bola meu parceiro. Só esperando a segunda temporada, vamos aqui dar continuidade aqui, aqui ó, já tá com ela existindo, não se gosta, mas é a missão pra ele recuperar as armas, que a Vagalume passou pra ele, da hora essa parte. Cara, esse jogo tava muito, muita vontade de tá jogando, pra mim é um jogo que tinha que tá no canal, meu parceiro do céu, cê é louco! Pra quem não viu aí o jogo, vem comigo até o final aí, eu tô, lembrando que tô jogando a versão PC, tá? Aí, aqui tem pra Play 3 também, beleza? Oxe, onde ia sair daqui, mano? De um tempo tava jogando, tropas, meu quarto que eu pintei, eu e meu pai, o cheiro de tinta tá forte, 3G e a tinta não sai, isso que era uma tinta sem cheiro. Até hoje tá com cheiro ainda, imagina se tivesse cheiro então, era um ano. Onde ia sair daqui, daqui? Não. Isso é louco, velho. A Ana Maciota aqui tiver uns infectados. E essa parte também, ele descobre que a Ellen, ela não fica infectada. E ela pode ser a cura aí, pra essa infecção toda aí, cara, isso que é da hora. Sai do MIF do ano. Aí, no começo, ele não acaba acreditando. Mas quando ele correr, ele vai vendo, vamos sendo amigo. É da hora, cara. Aí, ela vai protegendo o outro. Esse aqui vai pra onde, meu parceiro? Deixa eu ver. Ah, ali, ó. Atinado a escada ali, ó. Ajuda aí, filha. Puxa a ponta aí. A linha ajuda, só atrapalha. Subi aqui, agora tá sucio, chuchu, beleza. Quem já jogou esse game aí? Esse game é show de bola, cara. Eu tava muito ansioso pra jogar. Não vieram lançar a versão PC logo. Tomara que lança o 2 também, né? Tamo esperando o 2 aí. E o bom que esse jogo você tem que zerar. Tem umas portas que você não consegue abrir. Ô, brother. Chegou mensagem do WhatsApp. Não manda mensagem não, filho do ano. Tem missão que você tem portas que você não consegue abrir. Você tem que zerar o game. Aí você vai ganhar skin. Pro 2, pra N. Muito legal. E tem portas que você vai conseguir abrir. Só quando você zerar o game. Isso que eu achei muito louco. Você é obrigado a jogar de novo esse jogo, mano. E faz dificuldade, né? Tem como você aumentar, aumentando. Da hora, da hora. Milagre não precisa ser infectado ainda. O jogo tá rodando pro... O EPS bom. A primeira versão que lançou pra PC não tava bom, mano. Tava bem otimizado o game. Agora tá zero bala. Essa parte é da hora. Seu relógio tá quebrado. Seu relógio tá quebrado. Onde é? Quebrado. Teu relógio tá quebrado. Sabe, eu nunca estive tão perto, do lado de fora. Ei, olha como é escuro. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Eu tenho soldados em toda parte. Como tá a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Vamos lá. A parte que eu falei que eles não são muito fãs do outro, isso que é da hora. Aí conforme vai decorrer, vão até protegendo um outro, isso que é legal. Tá escrito aqui. Doze lata de presunto, oito latas. Oxi. Fazer uma compra no mercado. Oito frágil comprimido. Simbora. Deixa eu meia que é conversar. Não é que é falar, solta a voz aí. A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava pra escolher. É, espero que tenha alguém vivo pra nos pagar. Oito amantes camarote aqui. Onde vamos sair daqui? Ó, a mulher já achou a saída ali, ó. Vigirem. Deixa eu ver agora. É, deve ser aqui. Vamos. Ixi. Foi. Foi. O que está esperando na entrega? Ela disse que tem uns vagalunos que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Mano, esse game, pra quem não jogou, eu aconselho de estar jogando aí, cara. Sério. Eu estava muito ansioso pra estar jogando. Muito bom mesmo. Tipo, o mapa de... A patrulha fora da zona. A dequipa aqui, buraco ali. Deixa eu ver. Pra cá, será? Acho que pra cá tem escada. Só o Bifton, amigo. Espere, tem uma patrulha na frente. Ixi, tem uns bardo ali. Tá legal. Tudo bem, sonho. Anda, garoto. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. Tá do lado de fora mesmo. Tem nada pra pegar aqui, não? É lá por dentro, não. Só o Bifton achou. Por aqui. Ixi, nossa. Foi capturado. Não passam nenhum de o teaser. Essa é a parte que eles vão descobrir que ela... Virem. Fiquem de joelhos. É imune, né? Infectada. Examine eles. Eu aviso. Tá. Coloque as mãos na cabeça. Aqui é Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. Uhum. Ele já ia matar eles, né? Que ia ver que ela estava infectada e desmatou sem dó. Aí, eles vão pensar que é uma armadilha no começo. Por que estamos levando uma garota infectada? Não estou infectada. Não? Isso aqui é mentira? Eu posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não, todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Agora o bagulho tem que correr, hein? Minha nossa. Dois soldados mortos. É que... Isso aí já é, né? Beleza, família? Vou deixando a gameplay agora rodar. Fica comigo até o final aí se você não viu o jogo. Se você lembra. Ou se não. Se você já jogou. Chegou nessa parte aí. Quer relembrar os bons momentos. Fica comigo até o final aí, beleza? Deixar a gameplay rodando aqui. Vou deixar sem estar narrando mais. Beleza? Fica comigo até o final aí. Puxa, família. Fica comigo até o final. Puxa, família. Fica comigo até o final. Tô. Claro. Não estou. Vejo eles. Vejo eles. Eles devem ter passado. Verifique os buracos. Fiquei aí. Eu não vejo nada aqui. Tem certeza que eles vieram pra mim. Se não nos derem outras ordens, continuamos procurando. Não deixem eles verem vocês. Vai, Galo. Segue o John. Vamos lá. Vamos lá. Não pegue de vista. Não estou vendo eles. Você. Negativo. Espalhe-se. Filho da puta! Lá embaixo. Merda! Está vendo algo? Nada pra mim. Como está lá na frente? Até agora, tudo bem. Não. Não. Non. Não. 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 Amém. Estou ouvindo eles. Estou ouvindo eles. Podemos passar por aqui. Estou ouvindo eles. 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 Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Como estão as coisas? Estou ouvindo eles. 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 pute Eles. Estou ouvindo eles. Estou ouvindo eles. São vocês. Estou ouvindo eles. Estou ouvindo eles. Estou ouvindo, com vocês. Estou ouvindo eles. Se o inimigo é bonde. Estou ouvindo eles. Fiquem nas sombras. Tudo bem. Estamos seguros? Não, ainda estão aqui. Olha, para um pouco para respirar. Joel, vê se tem algo aqui para a gente usar. Claro, chefe. Vamos lá. Tess, por aqui, por esse cano. Acho que podemos passar por aqui. Não se afasta, Emma. Uou, 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 espere, espere. Nossa. Vamos voltar pra parede. Beleza, já foram. Olha, então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria, com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, né, Tess? Ah, e então? O que aconteceu comigo é a chave pra descobrir a vacina. Ah, caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se foder, eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente tá fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui, vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao congresso antes do amanhecer. Esperamos. Nossa. Nossa, é assim que esses prédios são de perto? Eles são tão altos. Então o que aconteceu aqui? Eles bombardearam as áreas ao redor das zonas de quarentena para matar o maior número possível de infectados. Funcionou. Por um tempo. Vamos lá. O que diabos foi isso? Peço, você ouviu isso? Ouvi. Mas parece que veio de longe. Merda. E estamos seguros? Por enquanto. Vamos. Por enquanto. Ah, que um buraco é tanto. Lá está o prédio do Congresso. É. Temos que contornar essa bagunça. Esse é o centro da cidade? Era. Agora é um deserto gigante. Por aqui. Por aqui. Por aqui. E aí Encontrou alguma coisa aí não procure mais Quer que eu faça algo fique perto dela agora Entendido E aí 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 O cadáver é fresco e isso é ruim é pode ser vamos sair daqui E aí E aí Parece que eles morreram esperando os reforços. Estalador, troca. Nossa, o que aconteceu com a cara dele? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Parece que o prédio inteiro vai cair. Olha a cabeça. Muito bem. 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 Vamos procurar suprimentos. Muito bem. 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 Amém. Me levanta, vou conferir. Cobre essa... lá em cima, olha. É... Vê se dá pra passar. Ok. Tá lindo. Vamos, Annie. Subindo, garota. Vamos. Conseguiu. Muito bem. Vem, grandão. Me dá a mão. Vamos. Ok. Tá certo. Estão a dores? Certo. Vai, vai, vai. Vamos. 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 O que é isso? O que é isso? Ellie, você tá bem? Eu pedi as calças mal. Tô bem. Vamos lá. A escada tá bloqueada. Subimos de novo? Pronto, garotas. Tá bom. Vamos. Ah, isso é uma loucura. Olha só, não olhar pra baixo. O que? Tá falando sério. Plataformas de 20 anos que eu fiz ali. Que vídeo vai errar? Vamos, Ellie. É. Não olhe pra baixo. É só não olhar pra baixo. Você tá bem. Tem um caminho pra passar. Tchau. 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 Corredores. Vou dar uma olhada. Fique com a garota. Tchau. 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 Não, 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 não. Vai, Tessie, anda! Tá, espera! Acontece, Tessie! Me ajuda, Tessie! Tá bem? Isso deve servir! Viu? Estamos bem. Toma, cobre essa ferida. Descendo. Vamos à obra. Vamos passar por aqui. Toma cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tessie, aqui embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a manga dele, vagaluno. É, eles não estão bem nem dentro nem fora da cidade. Espero que tenha alguém vivo no local de encontro. Ali, tá vendo? Merda. Estamos quase saindo. Joel, vai na frente, eu cuido da retaguarda. Ellie, não importa o que aconteça, sai de perto dele. Claro. Fique atento. Eu resolvo. Tchau. 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 Oh, meu Deus. 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 Oh, meu Deus.